Oi, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o perdão, uma palavrinha muito poderosa que se torna ainda mais poderosa quando estamos nos referindo ao auto-perdão. Sim, porque às vezes nós somos absurdamente exigentes conosco e ficamos remoendo erros que cometemos há muito, muito tempo, mas como nunca nos perdoamos, parece que foi ontem. E sempre que essas memórias vêm à tona, morremos de vergonha e culpa. Olha, primeiramente é bom lembrar que a culpa é uma coisa que faz parte da vida humana. É perfeitamente normal sentir culpa, todo mundo passa por isso. Agora, algumas pessoas deixam a culpa ficar por muito tempo atormentando a própria mente, e é justamente esse o problema. Não deixe a culpa se tornar um residente permanente na sua casa mental, porque ela se torna um fardo muito, muito pesado de se carregar. Sem falar que a culpa funciona como uma âncora que te prende ao passado e te impede de seguir em frente. Mas nesse podcast, nós vamos conhecer sete passos fundamentais para você se livrar desse visitante indesejado. Primeiro, reconheça a culpa que sente. Às vezes temos vergonha de sentir culpa, duas emoções péssimas atreladas uma à outra. Então, o primeiro passo é deixar de ter vergonha e reconhecer a culpa que sente. Se você nega a culpa, dá mais poder a ela. Segundo, sinta a culpa, mas não seja culpado. Percebe a diferença? Uma coisa é sentir culpa, outra coisa é ser culpado. Sentir culpa é algo passageiro, já ser culpado é algo permanente. Então, diga a si mesmo que se sente culpado, mas que não é culpado. A culpa não faz parte da sua natureza. Ela é uma emoção temporária e, por isso, sua duração é limitada. Terceiro, peça perdão a si mesmo. Peça perdão à pessoa que você prejudicou ou a qualquer outro ser que você tenha impactado negativamente. Peça perdão. Esse é um dos passos mais importantes para começar a se curar do sentimento de culpa. E se a outra pessoa não quiser te perdoar? Bom, isso é um problema dela. O seu problema é pedir desculpas e começar a ficar em paz com a própria consciência. O que a outra pessoa vai decidir não está nas suas mãos resolver. Quarto, é muito importante que você se lembre de que cada um de nós tem suas próprias lutas, seus próprios problemas e desafios e todo mundo está tentando fazer o que pode. Ou seja, eu e você estamos tentando nos virar com o conhecimento que temos em cada momento da vida, com a maturidade que temos. Ninguém é perfeito. Cada um dá o seu melhor. Às vezes, esse melhor não é o suficiente, mas é o que foi possível. Quinto, aprenda e cresça com seus erros. Identifique o que você aprendeu com a situação que te fez sentir culpa. Você pode perceber, por exemplo, que precisa desenvolver a capacidade de ouvir mais, ou de ser mais compreensivo, ou de saber dizer não para não cair em ciladas. Talvez você perceba que precisa mudar seus valores, ser mais leal. Enfim, aprenda com aquela situação e se comprometa a não repeti-la. Isso é um sinal de crescimento. Sexto, seja paciente. Sim, porque é o seguinte, perdoar a si mesmo pode ser mais difícil do que perdoar outra pessoa. Então tenha paciência com o processo de auto-perdão. Você não vai se perdoar da noite para o dia. Às vezes, vai até ter recaídas e se pegar pensando mal de si mesmo, desejando se punir. Essas recaídas são normais. Mantenha seu compromisso com o auto-perdão, sacuda a poeira e fique de pé novamente. Perdoe-se por não ser perfeito. Você é um ser humano. Não é uma divindade nem um super-herói. Você é uma pessoa da vida real. Então, perdoe suas falhas. Todos nós temos o que melhorar. São nossas virtudes e nossas limitações que nos fazem quem somos. Todos nós cometemos erros. Dizemos coisas que não deveríamos. Fazemos coisas das quais nos arrependemos. Isso é normal e faz parte da nossa jornada como seres humanos. Então, a pergunta que fica é a seguinte. Você está pronto para começar a perdoar a si mesmo? Tchau. 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 Tchau.